E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com vocês, novamente trazendo o vídeo aqui de número 103, 103 do detonado do Scar, onde eu mostro pra vocês aí tudo que esse jogo tem pra oferecer pra vocês, cara. É o vídeo de número 103, beleza? Deixa um like aí, que esse é o maior detonado do Scar. Beleza, então vamos lá, pessoal. No vídeo anterior, nós paramos aqui falando com a Astrid e a Astrid quer que nós descobri que a gente tenta desvendar o que tá acontecendo com Cícero. Então vai envolver aí uma deusa, que é a deusa aqui da Irmandade das Trevas, que é a Mãe da Escuridão. Então resumindo a história, o que nós vamos fazer? Vou trancar o quarto aqui, que a gente tem que ficar sozinhos aqui. Então o que nós vamos fazer? A gente vai entrar aqui no caixão aqui da Mãe da Escuridão. Porque a gente quer escutar o que o Cícero está tramando, o que o Cícero está fazendo, porque ele quer conversar com a Mãe da Escuridão. Ele quer se tornar o ouvinte ou escolhido da Mãe da Escuridão para passar aí a próxima profecia ou falar o que a Irmandade das Trevas tem que fazer. Beleza? Qual o caminho que a Irmandade das Trevas tem que tomar? Então você vai pegar aqui, vai tentar abrir aqui com seu lockpick. Beleza, eu poderia até usar o poder aqui de abrir facilmente, mas vamos fazer na raça. A Mocinha aí, a Mãe da Escuridão, meio maluco, né cara? Um desenho meio de medusa. É a Múmia aí, bem desenhado, bem legal. Beleza. Então você vai se esconder aqui, é só ir para frente. Ela vai fechar, vai vir falando com você e tal. Vai te dar um conselho, vai te passar uma mensagem. O Cícero vai tentar falar com ela, mas ela não vai querer falar com o Cícero. Beleza, é isso que acontece. Fiz um resumido bem rápido aqui. Vou cortar a cena. Vou cortar o que acontece. Acabei de falar o que aconteceu. Nisso, pessoal, o que vai acontecer? Você vai abrir, aí o Cícero vai se espantar, vai falar o que você está fazendo aí, que você está errado. E você vai explicar para ele que você foi escolhido como o ouvinte. Você acabou se tornando o The One, né? Você acabou se tornando o escolhido. Beleza? O que você vai fazer? Você vai provar. Você vai se selecionar essa única opção aqui. Foi a mensagem que a Mãe da Escuridão passou para você. Beleza? O Cícero deu um grito. Cortei, tá? Aí ele vai dançar essa dancinha aqui, que realmente eu tinha que mostrar, que é uma dancinha da hora. Tem até o pessoal zoa, né? De outros canais zoa com essa dancinha. Então, pessoal, acabou passando a mensagem para ele e ele vai acreditar que você foi o escolhido. Que você se tornou aí, entre aspas, o ouvinte da Mãe da Escuridão. Uma coisa que ele queria se tornar. E todo dia ele ia lá e ficava conversando com a Mãe da Escuridão. E a Mãe da Escuridão não queria falar com ele e acabou falando com nós aí. Aí a Astrid percebeu que o Cícero gritou. E ela achou aí que a gente tinha desvendado o que o Cícero estava fazendo. De fato, a gente desvendou. Mas a gente não vai comunicar isso para a Astrid. Beleza? Deixa eu fechar aqui para não ter problema. Então, pessoal. Agora nós vamos falar para a Astrid. Nós vamos comunicar, né? Na verdade, o Cícero já está falando que a gente foi o escolhido. Que a Mãe da Noite acabou escolhendo um ouvinte. E ela acabou falando conosco, né? Ele está usando o pronome Ela para nós. De fato, Ivan Descleus aqui, a Dragonborn. Ela falou isso é verdade. Isso é verdade. A Mãe da Escuridão falou. A Mãe que estava em silêncio. Quebrou esse silêncio. E ela escolheu aí o ouvinte. Que somos nós. Beleza? Nisso, a Astrid vai explicar que ouviu o Cícero gritando. E queria saber o que aconteceu. Nós vamos falar que a Mãe da Escuridão mandou nós para falar com alguém. O nome meio maluco dele. Lá em Volumund. Volumund é um nome meio estranho, pessoal. Beleza? Tranquilo. Só que ela vai falar assim. Olha. Você vai falar assim. Eu vou até essa idade. Ela falou. Não. Você não vai. Quem manda aqui sou eu. Eu vou pensar sobre o assunto. Então, pessoal. Conforme ela vai pensando sobre o assunto. Não tem jeito. Você não vai conseguir fazer essa missão agora. Que é a missão principal. Então, a gente vai voltar lá para a Nazir. E a gente vai pegar mais duas missões secundárias da Irmandade das Trevas. Beleza? Tranquilo. Depois dessas duas missões aí. Nós vamos voltar na missão principal da Irmandade das Trevas. Então, vamos lá. Falar com o Nazir. Se eu falei muito rápido, pessoal. Deixa nos comentários aí. Eu fiz um resumo bem básico do que aconteceu ali. Bem rápido, na verdade. Acho que até me enrolei. Se eu me enrolei muito, vocês me falam aí. Beleza? Nisso, você vai colocar aqui a segunda opção aqui. Falando. Se você está procurando por mais trabalho e tal. Ele vai falar aí novamente para onde nós fazemos duas missões básicas. Adivinha o que que é? É. Se você disse assassinato, você acertou em cheio, meu amigo. Nós vamos matar aí duas pessoas. Olha que macabro, né, cara? Nós vamos matar um vampiro. Da Guilda dos Vampiros. E vamos matar aí um Betrão. Beleza? Matar Hern. E também vai ter uma segunda missão aqui. Que é matar o Lure Bug. Beleza. Então, tranquilo. Então, como vocês já sabem. O que nós temos que fazer? Matar aí. Da forma mais tranquila possível. E não pode ser pego. Senão a gente vai ficar com recompensa aí. Por nossa cabeça. Então, não é isso que nós queremos, tá? Vai acontecer de quando você matar alguém. Ele aparecer a recompensa lá. Mas se você matar essa pessoa. Num lugar onde ninguém viu. Aí a recompensa é automaticamente retirada. Beleza? Tranquilo? Sossegado. Aproveitando, pessoal. Não se esqueça aí de inscrever no canal. Deixar um like. Compartilhar. Seja membro do canal. Ajude o canal. Pra gente trazer novos vídeos pra vocês aí. Sempre tá trazendo novos vídeos. Beleza? Com uma quantia pequena. Você consegue ajudar aqui o canal e Carneiro Games. A trazer novidade pra vocês. Sendo membro do canal. Você consegue aí. Acessar os vídeos antecipados aqui do Skyrim. Entre outros jogos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Eu vou marcar a missão aqui. Pra gente conseguir ver na bússola, né? Pra não ter problema em matar a pessoa errada. Porque isso pode trazer grandes consequências na nossa jogatina. Então, vamos lá. Vou marcar a opção aqui de matar o Herm. Vamos matar o Herm. Que é um vampiro que está numa fazenda. Vamos lá. Ele tá aqui. Half Moon Mill. Só que a gente... Vamos passar... Em uma dungeon antes, tá? Aqui perto de Falcon Reef. Se você acabar assassinando alguém. E alguém ver. Você vai ficar aí sendo procurado em Falcon Reef. Vamos colocar em Falcon Reef aqui. Aí, antes de matar aí o vampiro. O Herm. Nós vamos passar por uma dungeon aqui também. Porque nós estamos fazendo várias conquistas ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então, nós vamos fazer a conquista aí. De limpar aí. 50 dungeons. Beleza? Pode ser dungeons secundárias. Dungeons que não faz parte da missão. Tem que limpar 50 dungeons. Então, vamos lá. Até mais. Cachorrinho Lobin. Faleceu. Beleza. Vou colocar de dia aqui pra ficar mais fácil. Pra vocês enxergarem o caminho. E a gente vai passar, pessoal. Antes. Em uma dungeon, tá? Não é exatamente uma dungeon de a gente entrar. Vai ser um lago onde a gente vai pegar um outro Skill Bucks. Aproveitando aí pra quem não conseguiu fazer a conquista do Skill Bucks. Tem um urso aqui. Vou cortar essa batalha. Beleza? Até mais, ursinho. Toma fogo. Faleceu. Pega tudo aqui. Beleza. Então, aqui, pessoal. Nessa lagoa. Vai ser... Deixa eu voltar aqui pra... Um X aqui, normal. Então, aqui, pessoal. Vai ser a... Evergreen Grove. Beleza? Vai ter essas árvores vivas aqui. Mata elas. Esses inimigos. Vou cortar essa batalha. Beleza? Depois disso, pessoal. Depois que você matou as árvores, viva, pega todos os itens que você achar necessário. Você vai até a lagoa, onde tem essa cachoeira bonita. Não sei se é bem uma lagoa aqui. Vai ter esse mago aqui. Pega aqui, ó. Pega tudo que você achasse necessário. E vai ter o Skill Bucks. Nossa, não era pra ele ter. Aumentou aí a nossa alquimia. E é engraçado que o livro tá aberto, ó. Que interessante. Eu nunca tinha visto um livro aberto assim, cara. E a água tá levando ele, assim. Olha lá. E ele andando sozinho. Olha lá, que maluco. E não molha o livro, assim. O livro boia e tudo. Fechou. Fechou sozinho. Que estranho, velho. Deixa eu levantar ele aqui. Deixa eu ver se ele abre. Primeira vez que eu vejo um livro aberto, velho. Ó. O Skyrim, ó. Caramba, bicho. Se eu balançar ele, ele fecha? Ele fecha, ó lá. Se eu so... Ele fechou. Ah, vamos pegar ele. Deixa, deixa. Já enrolei demais. Isso aqui é um Near Hog. Deixa pra lá. Depois a gente faz isso. Beleza, não tem mais nada aqui. Tranquilo, sossegado. Vamos continuar. Então, pessoal. O que nós estamos fazendo? A gente tá fazendo várias conquistas ao mesmo tempo. Então, você tem que deixar aqui, ó. Como Clear. Limpa. Que é o quê? Nós temos que limpar aí 50. É Dungeons. Vamos falar assim. Vou dar um kick save aqui. Vou mostrar pra vocês quantas Dungeons nós limpamos. Então, você vai aqui em Quest. General. Quests aqui. Então, aqui, ó, pessoal. Tem a opção aqui, ó. Dungeons Clear. Tá vendo? Está 39 pra nós. Pra nós não. Pra mim, né? Então, se você acompanhou o detonado, você vai chegar até essa parte aí como 39. Beleza? Tranquilo. Falta pouco. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Tanto faz se for de missão ou não. Tá já conta também. Dungeons Clear. Vamos continuar. Vamos matar aí o vampiro. Pode ser de dia também. Não tem problema que ele vai estar acordado. Geralmente, pela mitologia, né? Mitologia não. Pelos contos. Os vampiros ficam dormindo, né? De manhã. Pra caçar à noite. Nesse caso aqui, não. Então, chegamos aqui, pessoal. Na fazenda do vampiro. Não sei por que essa fazenda não é descoberta. Olha a mulher dele aqui. A Hare. Então, cuidado. Porque se a mulher estiver do lado dele, você vai cometer um crime. Então, você tem que aproveitar a hora que está de dia pra entrar na casa e pra matar esse vampiro. Beleza? Não tem entrada por trás. Não tem entrada por nada. Somente pela frente aqui. Ela está de costa ali. Aproveitar que ela está de costa. Não está me vendo. Vou dar um kick save aqui. E vamos entrar aqui na casa. Olha que beleza. Estou com o olho aberto porque a galinha está me vendo. Pode entrar tranquilo. Galinha, animais, você arrombando a porta, não tem problema nisso. Ele vai entender que você entrou e invadiu a casa dele. Ele vai querer te render. O que você faz? É fácil. Parte pra violência. Sem dó e sem dor. Então, toma, meu amigo. Dá um fogo aí. Toma. De novo. Toma de novo. Faleceu. Ele vai te dar a recompensa de 40, mas automaticamente já vai tirar. Beleza? Tranquilo. Cadê ele? Ixi. Foi tão poderoso. Ele sumiu, velho. Ah, não. Ele está ali. Está ali. Nossa, o negócio empurrou ele pra frente assim, cara. Só ficou o machado dele aqui. Então, uma geralzinha. Pega tudo que você achar necessário, tá? O ideal é que você não fique pegando itens que estão em vermelho, que é, de fato, é um roubo. Tá? Pegar o lockpick aqui. Deixa eu mostrar pra vocês quais são os itens de vermelho. Tá vendo? Tá em vermelho aqui. Quer dizer que se eu pegar, pode dar problema pra mim, tá? Então, nesse caso, eu não vou pegar nada. Já era. Fizemos a missão. Tá tranquilo. Não tem nada aqui. Não tem livro. Não tem nada. Agora, pessoal, o que nós iremos fazer? Vamos verificar se, de fato, a esposa dele não viu que nós assassinamos o marido dela. Beleza? Então, ela tá lá, lá no rio, lá. Tranquila. Acabou de cortar um monte de lenha, de madeira, de trabalhar. E aí, moço? Não falou nada, não brigou. Apareceu as opções. Tá tranquilo, pessoal? Quer dizer que ela não presenciou que você matou aí o marido dela. E... Ah, Carneiro, como é que você sabe que ela é vampiro? Além da missão falar pra você que ela é vampiro, você consegue ver pelos olhos. Tá vendo? Ó, os olhos vermelhão. Todos os vampiros ficam com seu olho vermelho. Tanto que se você virar vampiro, fica parecendo assim o seu olho também. As pessoas acham que você está doente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechamos? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo aí. Onde a gente vai continuar aqui no detonado do Skyrim. 100% de todas as movimentas. Então, um forte abraço. Muito obrigado. Valeu. E... Fui! 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 Obrigado.